E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo aqui um Bad Ross com temática de Among Us pra gravar comigo. Eu tô aqui com o meu amigo Tomate. Fala aí Tomate. E aí rapaziada, aqui quem fala é o Tomate. E galera, o canal do Tomate tá aqui na descrição. Mano, vamos fazer a temática do Among Us. Por quê, velho? A gente vai ser os impostores dessa parada e vamos, como posso dizer, sabotar a cama de todo mundo. Fala aí Tomate. Você concorda nisso? Mano, galera, eu tô jogando aqui com um mod ali no canto superior esquerdo que mostra a minha movimentação, meus cliques por segundo, os FPS e etc. Pra vocês verem como mais ou menos eu jogo, tá tranquilo? Eu sei que vocês não vão querer ver porque vocês não gostam de ver noob, vocês gostam de ver pro players. Mas é isso aí. E galera, eu vou trazer mais vídeos desse conteúdo. Então comenta aí o jeito que vocês querem, tipo, mais temáticas e etc. Que eu vou tá lendo o comentário de todo mundo. Vou tá deixando o coraçãozinho aí, respondendo, né? Aquela humildade, né? E mano, se você quiser falar comigo, fora aí dos comentários do vídeo, é só você, mano, me chamar no Instagram, que tá aparecendo aí na tela. Ou no WhatsApp, que também tá aparecendo aí na tela. Ou entrar no grupo do Discord, que vai tá aí na descrição, entrar lá, o grupo do Discord massa, mano. Conversa todo dia, fala com a galera do Discord, joga. Então entra lá que o que eu mais uso é o Discord, velho. E na moral, mano, eu e o Tomate somos os melhores impostores, né Tomate? É claro que é pro free. Mano, quem já jogou comigo a mão guia, sabe que eu sou um impostor muito bom, tá ligado? Tipo, quando caiu na tela, você é um impostor. Eu já falei, velho, GG, Tomate. GG, mano. Porque, sério, mano, não tem nem como. Foi doido e essa textura aqui não é uma textura... Beleza. Sabota aí. Como eu ia falando, não é uma textura leve, tá? Muito obrigado, Tomate, porque eu tava com espada de pedra, tava com dinamite. Na verdade. Ó o azul. Mano, ele não me matou. Morri! Mano, Tomate, eu não fiz. Eu acho que... É... Caraca. Mano, ele não tocou em mim, cara. Agora eu me senti um pouquinho carregando. Ele não tocou em mim, mano. Beleza. Bora, 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 bora. Sabotou, sabotou? Mas não deixa pista, não, mano. Pra ninguém saber que é a gente, tá ligado, né? Ah, pode ser. Não, mas aí tá safe, né? Não, tá safe, tá safe. Já era. E, mano, não pode acusar sem prova, tá ligado? Acusar sem prova, você vai estar estragando o jogo. É verdade, velho. Esse cara tem prova que foi você? Não, pra falar a verdade, não. Então, esse cara não pode estragar o jogo. A gente não avente. Ah, beleza. Mano, não é por nada não, mas quando fala de Among Us, eu só lembro de Argentina sendo rolado. É isso. Tô nem vendo. Alfinetei. Mano, já pensou que alguém cria um canal chamado Alfinetei, mano? Ah, o cara não tomou um rabinho. Mano, acho que seria da hora, né, mano? Um canal chamado Alfinetei, cujos vídeos dele seriam alfinetando outros youtubers. Exposed. É, mano. Nossa, um youtuber de Minecraft usou o criativo no survival. Que cruel. Mano, acho que esse foi o exposit mais idiota que eu já vi, tipo, na minha história, tá ligado? Mano, acho que todo mundo já usou... Tem um cara aqui. Ah, tá com vidro. Nossa, agora só eu vou, hein? Sim, sim. Mano, eu sou muito inteligente, né, velho? Você quer que eu vou lá matar ele? Vai lá, me carrega. Mano, eu vou matar pela ousadia do cara, tipo, ter vindo aqui, sabe? Tá, vamos no verde agora. Vamos no verde. Cara, eu não tô nem aí, mano. Verde, tu tá, mano, você tá na rua, esse verde. Cara do cafajeste ali. Eu vou pra ir ou eu fico na base? Mano, você que sabe, bro. Se você quiser vir, pode vir. Se quiser ficar, pode ficar. Por mim, tanto faz, velho. Ai, é da hora. Vem. Tá. Ok. Tá, o verde é boiola, tá ligado? E eu sou mais boiola ainda, mano. Ó, eu vou matar, velho, quer ver eu sou lá? Ó, vou rolar, vou rolar, vem. Tchau. Nossa. Eu ouvi essa cena. Você viu? Uhum. Tentar destruir o... Quer dizer, sabotar. Hum, nossa, o level tá muito fraco. Vou destruir agora. Sabotei, sabotei, sabotei. Sabotei, 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 sabotei. Sabotei. Destruiu, destruiu. Vou destruir outro. Ih, sabotei. Ai, ai. Calma, calma. Sem harthus, sem harthus. Ah. Deu bom. O meu vai dar bom aqui também. Boa. Nós somos os maiores sabotadores. Ah, que mentira. Não quebrou. Mano, eu dei uns 10 hits. Faltou bem pouquinho pra quebrar e não quebrou. Mas se você for comigo no verde, a gente quebra fácil, mano. Vamos embora. Crazy, vagabundo. Não trabalha, baiano. Oh my god, expose it no Crazy por não trabalhar. Crazy dorme sentado. Mentira, mano. Oh, meu primo Vini André dorme sentado. Tem um vídeo. Ah, então você puxou dele. É, de família, mano. E o Tomate? Tô dormindo sentado aqui, galera. Eu acredito que você tava dormindo mesmo sentado, velho. Sei lá, velho. Ah, vai falar que você nunca dormiu sentado, não. Você tá cansadão, senta. E quando você já tava dormindo uns cochilos. Não, eu ia dormir sentado não dá, não. Você nunca, mano. Nunca. Então você nunca chegou no... No estado de cansaço assim, velho. No cinema, no cinema acho que sim, velho. Nossa, você já dormiu no cinema, Tomate? Eu também assisti no Transformers, mano. E, tipo, o que eu não entendi é que o Transformers é um filmão, tá ligado? Tipo, é um filme da hora. Só que eu tava com muito sono, mano. Porque eu tinha virado à noite jogando Pixelmon com o meu amigo Paulo, velho. Aí, meu tio, vamos assistir Transformers? Ah, sei lá, tio, eu tô com dor de cabeça. Ele falou, eu pago, pago o lanche, pago tudo. Falei, vamos. Chega pra nossa entrada. Ah, os caras são um chola. Pelo que eles têm um Geraldão aqui. Pula lá, pula lá. Sabotei. Nossa, combados. Roubei. Ganhamos? Não. Só porque... Nossa, você pegou as duas kills, mano. Mas você é Mandrake, hein? Ah, é. Comigo é assim. Mas é Mandrake demais esse cara. Fato. Mano, bora. Eu confio. Boto fé em suas habilidades, mano. Eu não tô vendo ninguém aqui, não. Eu tô indo na ilha deles, velho. Tenta sabotar aí o bagulho dele já. Vou tentar, vou tentar. Se eu sabotar, mano, você pode me chamar de rei da sabotagem, velho. É isso. Mano, eu já fui o rei do PVP, agora vou ser o rei da sabotagem, mano. Você já era. Morre. Crenzinha do teclado e mouse, velho. Ai, tô levando... Morre. Morre. Ai, continuo vivo. Morre. Beleza, tá safe, tá safe. Ó, porque eu falei da forja. Nós dois morreu, agora nós dois tá sem item, tá ligado? É. É nice. A forja é muito importante e quase ninguém upa. Mas agora eu vou pôr o sharp, nossa. Aí tá com o protection 1. Tá com o protection 1. Vamos pôr o sharp. É melhor sharp do que bater mais rápido, mano. Quanto será que custa a poção de invisibilidade? 4 esmeralda. Se pá, vale a pena. Mano, até vale, tá ligado? Até vale. Mas é mó covardia, mano. É mesmo, velho. Mó covardia, velho. Se tem noivo, é pra ser usado. Isso aí, velho. Nossa, parece os carinha lá que joga anárquico, mano. Se acha, eu vou começar, velho. E eu matei um cara que tava com esse parede de G, mano. Provavelmente era hack ou não. Mano, que combo eu acertei nesse maluco. Ó, o que eu tenho que fazer? Mano, que mentira. Mano, que... É, mano, é isso que eu falo. A gente tem que fortalecer nossa armadura. Eu dei, tipo, uns 20 hits nele. Ele me deu 3 e eu morri. Sabe, pelo menos. Tô sem maçã. Nossa, o cara tentou pular na minha sabotagem. Incrível. O cara tá, tipo, jogou um monte. Ele não sabe que... Que não quebra vidro. Olha, ele pulou. Mano, mas... Mano, eu acho que é muito boçal um player assim, tá ligado? Eu acho que um player assim é muito demente, velho. Olha, mano. Mano, cara, o que que será que passa na cabeça de algum jogador desse, tá ligado? Tem alguém quebrando, tem alguém quebrando, tem alguém quebrando. Eu sou. Você quebrou vidro. Não quebra vidro não, louco. Eu acho que eu quebrei vidro? Quebrei. Tá bom. Tá, puxa. Os caras tão jogando flecha. Mano, mas eu compro arquinho, mano. Pra ficar... Ah, mano. Aí é o cúmulo, cara. Ah, não, velho. Arco no Badge Wars é muito bagulho de chola, velho. Por isso que eu sempre faço, mano. Você quer chamar a atenção deles pra aí eu tento destruir a cama deles ou a gente fazer o contrário? Mano, eu tô com duas TNT, mano. Tá bem fraca mesmo. Eu vou só com uma maçã, que é a maçã eu pego na ilha dos outros. Os caras tão explodindo em nada. Mano, é que os caras é burros, velho. Ué? Olha lá. Mano, olha o babaca lá. Mano, o que que... Vem aí, o que que passa na cabeça de um player assim? Você tem duas esmeraldas aí? Tem. Dropa aí, vai aí. Só pra mim no... Tá. Ó. Tá, a esmeralda vai acabar. Quer dizer, o último do que eu fiz. Eu vou de... Eu tô com o ender peel. Eu vou ficar na mão caso... Seja necessário. Ah, morri, morri. Ganhei, ganhei. Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui. Venha, 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 seu pedaço. Ah, vai vir PVP? Oi! Ah! Você não viu nada, Tomate. Você viu alguma coisa? Achei meio chola. Não vi nada não. Bora, bora, bora. Tô na ilha deles. Boa. Boa, 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 boa. Será que dá? Dá. Dá muito. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É a chance. Boa, sabotou. É a chance. Tô com os dois. É só matar, velho. Vamos, 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 vamos que nem louco agora. Vamos que nem louco. Vamos que nem louco, vamos que nem louco, vamos que nem louco. Mano, o nosso cara tá voltando pra ilha, velho. Não, eles vão voltar porque deve ter regeneração lá. Verdade. Mano, mas eu fui muito gênio com a Enderpeel, velho. Foi mesmo. Bora. Acho que o ferro eu consigo pegar. Que mentira, velho. Como é que o cara me acertou o hit? Agora eu nasco. Mano, o maluco começou a tomar o hit que eu tava literalmente a pé. Agora eu nasco. Agora nós vai ter que ficar na nossa base, mano. Agora nós não vai ter que vacilar, não, bro. Agora vacilou, já era, velho. Aí trolou. Tem mais de ferro pra pegar um Geraldão, velho. Hum, eu tenho uns ferros aqui na minha mão. Falta um pack e meio. Falta muito. Eu não tenho, não. Falta um pack agora. Não, não tenho. Tá safe, tá safe. Nem a pau. O cara se matou. É a chance. Bora. Já era. Bora. Se o cara não quitar. Só quero ser show o suficiente. Véi. Eu vou ir, mano. Tô nem vendo. Vamos, vamos. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar fazer o último kill, velho. Pega, pode ir. Se eu não for, você já fica logo atrás e mata. Covarde mesmo, velho. Covarde mesmo. Será que o cara vai tá na ilha dele? O pior é que o cara que morreu era o cara fodido, então tá safe. Ah, eu acho que os dois agora vai tá fodido, mano. Ah, quer dizer, é. A essa altura do jogo, mano. Constrante um buraco embaixo. Meu Deus. Cadê? Eu não sei onde é a ilha deles, mano. Hum, os caras podem tá com sabotagem, velho. Podem tá com as ferras. Achei, achei, achei. Pior que os caras estão escondidos. Não, não tá escondido, não. Tá na ilha dele, tipo, pulando. Ah, não. Tá fugindo. Não, é bem nítido que ele ia tá fugindo. É verdade. A gente que achou, mano. Ah, se bem que você falou que... Hum, meu Deus do céu. O cara quase... O cara tá com um ar. Não, mas daí eu tô ligado. Já era bem nítido também que os caras iam vim com ele. Mas o cara não é tão bom de mirar, não. Você foi? Foi. Boa. Eu acho que eu não vou aguentar, não. Não aguenta? Não, não. Ele tá com dois de vida, ele tá com dois de vida. Eu vou com a ponte já desfeita. Ele tá com dois... Mano, não, ele comeu, ele comeu. Não, ele já era. Perdemos. Mano. Já era. Não, não. Tá bom. Essa partida foi boa. Caramba. Tchau. 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 Tchau.